A presença dos deputados Coronel Henrique, deputado doutor Maurício. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A comissão de agropecuária e agroindústria, através do seu presidente, designa relator do relatório de visita à arena multiuso do Expo Minas, é o deputado Raul Belen, invoco a relatoria. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei número 711 de 2023, de autoria do deputado Leleco Pimentel. Eu passarei a emitir o parecer do projeto de lei número 711 de 2023, de autoria do deputado Leleco Pimentel. O projeto em tela pretende apoiar o desenvolvimento da fruticultura de base ecológica na região do Vale do Jequitinhonha. Para tanto, estabelece diretrizes, tais como a diversificação da agrobiodiversidade, a segurança alimentar e nutricional, a inclusão produtiva, a promoção de trabalho e renda, bem como o desenvolvimento territorial sustentável e a ênfase em pesquisas e experimentos que visem a melhoria da qualidade e da produtividade desse tipo de atividade. Durante a tramitação da matéria em primeiro turno, a análise apresentada por esta comissão recebeu a importância da fruticultura de base ecológica, cujos processos de produção eliminam o uso de agrotóxicos e fertilizantes químicos e ainda valorizam o desenvolvimento social dos produtores e a conservação do meio ambiente. Assim, além de contribuir para a valorização da fruticultura sustentável e para o acesso a novos mercados, observamos na ocasião que o projeto poderá contribuir para aperfeiçoar a aplicação da Lei nº 12.998, de 1998, que cria o Programa Mineiro de Incentivo à Fruticultura. Assim, reiteramos nosso entendimento anterior de incluir na referida Lei nº 12.998 diretrizes específicas para apoiar o desenvolvimento da fruticultura de base ecológica em todas as regiões do Estado e não somente no Vale do Jequitinhonha. Como não ocorreram fatos novos que justifiquem a alteração no conteúdo da nossa avaliação anterior, somos pela manutenção do texto aprovado em plenário no primeiro turno. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 711, de 2023, em segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Parecer, aprovado. Passamos à segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de... Mais um. Perdão. Retornando à primeira fase. Projeto de lei 12.22 de 2023, de autoria do deputado Leleco Pimentel. Passamos a emitir o parecer. A proposição em exame pretende instituir política estadual de incentivo à produção e ao consumo de mandioca e seus derivados. Estabelece competência do Estado para sua implementação, com prioridade para a agricultura familiar. Autoriza o Poder Executivo a conceder crédito presumido de CMS nas operações de comercialização de mandioca e de seus derivados, com os Estados que concedem isenção desse tributo nas suas operações internas, como os mesmos produtos. Prevê, por fim, que o Estado incluirá a farinha ou a fécula da mandioca nas cestas básicas distribuídas pelos seus programas sociais. A mandioca e seus derivados estão inseridos na base da culinária mineira. São fundamentais para a elaboração de pães de queijo e de biscoitos de polvilho, além da sua farinha ser ingrediente de farofa e do tropeiro mineiro. Durante séculos, essa raiz foi o principal alimento consumido no Brasil. Muito antes da chegada dos colonizadores, já era cultivada pelos povos indígenas em seu sistema de manejo da floresta, em que diversas espécies de culturas podem conviver e a biodiversidade é respeitada. Para os indígenas, a mandioca é um alimento sagrado e seu nome vem da língua tupi-guarani, manioca, ou casa de mani, em homenagem a mani, filha falecida de um pajé. A capacidade de adaptação da mandioca a diferentes solos e sua resistência por até dois anos à espera de ser colhida encantaram os portugueses que aprenderam com os povos originários a cultivar o alimento e também as diferentes formas de consumi-lo. Assim, foi levada pelos colonizadores portugueses para a África e também para Portugal, onde sua farinha foi amplamente utilizada, especialmente nas épocas de escassez de trigo. Em 2023, no dia 5 de julho, dia da gastronomia mineira, o governo do Estado lançou o projeto Cozinha Mineira Patrimônio 2023, com o objetivo de proteger, fomentar e promover os ingredientes, saberes e práticas da nossa culinária. Uma das ações do projeto, efetivada pelo Conselho Estadual de Patrimônio Cultural, CONEP, órgão colegiado, deliberativo, subordinado à Secretaria de Estado de Cultura, foi registrar os sistemas culinares da cozinha mineira, o milho e a mandioca, reconhecidos como patrimônio cultural e material do Estado de Minas Gerais. Segundo o governo mineiro, o reconhecimento e a valorização dos saberes que envolvem esses sistemas dão protagonismo para as práticas desenvolvidas pelas comunidades tradicionais e pelos povos indígenas de Minas, e destacam a relevância de suas contribuições históricas para o desenvolvimento da cultura alimentar mineira. Ao perceber os saberes culinários mineiros como um sistema, tornou-se como base os processos socioculturais que envolvem o consumo da mandioca e do milho, desde o plantio e o processamento até a preparação e as receitas, bem como os aspectos sociais e ritualísticos atrelados aos lugares, às paisagens, aos instrumentos e às técnicas que compõem esse sistema culinário. Versátil, além de seu uso como alimento, seja in natura, seja processada, a mandioca também é utilizada pelos frigorifos como agente de viscosidade na fabricação de embutidos e na indústria como componente de diversos produtos, como perfumes, colas, adesivos e papel. Importante lembrar ainda que pode ser utilizada como matéria-prima para a produção de etanol. Segundo dados divulgados em março de 2024 pela Subsecretaria de Política e Economia Agropecuária da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, SEAPA, O Sul de Minas detém a maior produção de mandioca no Estado, 26,30%, e a maior produtividade, 23,26 mil quilos por hectare. O Norte de Minas vem em segundo lugar, com 24,79% da produção e 11,12 mil quilos por hectare de produtividade. Já Minas Gerais é o oitavo maior produtor do país, com 3% do total nacional. O Pará é o primeiro colocado com 21% da produção total de mandioca. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça apontou que está em vigor no Estado a Lei 16.741, de 2007, que institui a política estadual de incentivo à produção e ao consumo de mandioca e seus derivados e da outras providências. Observou que o texto da lei é muito semelhante ao da proposição em exame, em razão do que optou por apresentar um substitutivo que altera a norma existente para nela incluir as inovações identificadas no projeto de lei. Dessa forma, as competências ou os objetivos contidos dos incisos 1, 6, 8, 9 e 10 do artigo 2º da proposição em exame, passarão a integrar o correspondente artigo 2º da Lei nº 16.741, de 2007, caso o projeto seja aprovado nesta Casa e sancionado pelo governador. Concordamos com a Comissão Jurídica e encaminhamos nossa análise da proposição no mesmo sentido. Deixamos para a Comissão subsequente o exame dos aspectos financeiros e orçamentários da matéria e a verificação da possibilidade de concessão de algum benefício tributário ao produto, caso não exista. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1.222, de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Parecer aprovado. Eu gostaria de cumprimentar aqui e agradecer pela visita os alunos da Escola Estadual Professor Pedro Aleixo, de Belo Horizonte, que estão cursando o terceiro ano do ensino médio. A escola fica no bairro Mangabeiras. Sejam muito bem-vindos a nossa reunião da Comissão de Agropecuária e Agroindústria da Assembleia de Minas. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, com a palavra o deputado doutor Maurício. Eu queria falar sobre esse alimento importantíssimo aqui no Brasil, que é a mandioca. A cultura da mandioca é uma cultura fácil de ser cultivada. A mandioca não precisa de terra de alto valor nutritivo. Geralmente, a gente classifica a terra com cultura de primeira, de segunda e de terceira. Tem a mandioca na cultura de terceira ou de segunda produz de forma abundante. Não depende de muita adubação, de muitos produtos químicos para que aumente a sua produção. É uma coisa muito importante que nós temos em algumas regiões do Brasil, os cerrados, terras, a gente costuma dizer que são mais fracas. Cultura é de segunda ou de terceira, mas produz a mandioca com abundância. E a mandioca é um alimento fundamental, especialmente pelas pessoas mais carentes, pelos agricultores. Antigamente, os funcionários trabalhavam nas fazendas. A gente falava que trabalhava de meia. A metade da colheita era deles, a metade era do patrão. Então, para a sua sobrevivência, um bom quintal, um bom pedaço de terras com a plantação de mandioca, salvava, fazia ali a farinha de mandioca, mandioca frita, mandioca de várias formas. Então, era a sobrevivência do brasileiro, especialmente do brasileiro menos privilegiado, a classe mais pobre. Mas eu queria dizer aqui também que eu tenho a honra de ter lá, vizinha da minha cidade, sul de Minas, Conceição dos Ouros, que é a cidade com maior produção de mandiocas de Minas Gerais e talvez do Brasil. De Minas, eu tenho certeza. Então, eu quero parabenizar aqui essa cidade de Conceição dos Ouros. Tem muitas fábricas de polvilho, dá emprego para muita gente, o emprego e a renda de Conceição dos Ouros depende muito da produção de mandioca. Então, eu quero parabenizar os agricultores de Conceição, o povo de Conceição, por valorizar tanto esse alimento tão importante para o Brasil. Parabéns, Conceição dos Ouros. Muito obrigado, deputado doutor Maurício. Parabéns pela sua manifestação. Passamos à segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei número 1968, de 2024, em turno único, de autoria do deputado Tadeu Martins Leite, nosso presidente, declara de utilidade pública a associação comunitária dos pequenos produtores e pescadores da Barra do Pacuí, com sede no município de Ibiaí. O parecer é pela aprovação, em discussão o projeto, os deputados que o aprovam permaneçam, parecer, permaneçam como se encontram. Votação nominal, passamos à votação nominal. Como vota deputado coronel Henrique? Meu voto é sim, senhor presidente. Como vota deputado doutor Maurício? Meu voto é sim, senhor presidente. Deputado Raul Belém, vota sim. Parecer aprovado do projeto de lei 1968, de 2024, autoria, deputado Tadeu Martins Leite. Passamos à terceira fase da ordem do dia. Sobre a mesa, requerimento de minha autoria, eu passo à presidência ao deputado vice-presidente dessa comissão, coronel Henrique, para apreciação de requerimento de minha autoria. Assumo a presidência. Sob a mesa, requerimento do deputado Raul Belém, requerimento número 8032, de 2024. Deputado que subscreve quer seja realizada audiência pública para debater as dívidas dos produtores do agronegócio, devido ao crescente número de pedidos de recuperação judicial nos últimos anos, bem como as formas de acesso às linhas de crédito. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, devolvo à presidência o deputado Raul Belém. Muito obrigado, deputado coronel Henrique. Cumprida... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, passo a palavra ao deputado coronel Henrique. Senhor presidente, deputado Raul Belém, deputado doutor Maurício, dia 10 de abril é um dia importante para o estado de Minas Gerais. Nós, hoje, comemoramos 32 anos da posse da primeira diretoria do Instituto Mineiro de Agropecuária. O nosso IMA foi fundado por decreto dia 7 de janeiro de 1992 e no dia 10 de abril, há exatos 32 anos atrás, tomou posse a primeira diretoria do IMA. E esses 32 anos, o senhor presidente, vem, num momento muito especial em que Minas Gerais recebe a certificação de um estado livre da febre aftosa sem vacinação. e essa conquista para os nossos produtores é fruto do trabalho muitas vezes anônimo dos fiscais agropecuários do nosso Instituto Mineiro de Agropecuária, dos fiscais assistentes, dos agentes administrativos, enfim, de toda a equipe do IMA. Nessa ocasião, eu parabenizo o diretor geral do IMA, meu amigo Antônio Carlos, parabenizo em nome do diretor técnico doutor Guilherme Costa, médico veterinário, parabenizo todos os servidores do IMA, num momento em que o Instituto Mineiro de Agropecuária vive uma renovação. nós temos nesse momento o IMA recebendo os novos servidores, são 132 novos servidores que foram aprovados num concurso do IMA que foi uma luta do meu mandato, desde o primeiro mandato, desde o primeiro momento nessa casa, eu cobrava da gestão do governador Zema a reposição e a contratação de novos profissionais para os quadros do IMA. As conquistas sanitárias, doutor Maurício, são feitas pelas instituições por conquista das pessoas e esse status de livre de febre aftosa sem vacinação é fruto de um trabalho, como eu já disse aqui, anônimo e silente dos fiscais agropecuários de toda a equipe, mas depois que um Estado, um país atinge esse status sanitário, os investimentos precisam dobrar, triplicar, quadruplicar para que seja mantido esse status sanitário. E esse status sanitário é mantido com uma defesa sanitária eficiente em produtos de origem animal, de origem vegetal, do trânsito de animais, porque existe todo um protocolo a ser seguido de vigilância para que essa doença terrível que é a febre aftosa não atinja novamente os nossos rebanhos e sem vacina os nossos animais estão mais susceptíveis. Então existe a necessidade de investimentos e é isso que o nosso governo do Estado fez, abrindo esse concurso depois de muito tempo sem contratar profissionais de carreira, o IMA estava contratando por processo seletivo simplificado, em que os profissionais ficavam só durante um tempo e agora com a presença desses novos profissionais que estão exatamente nessa semana e na semana passada fazendo um treinamento de capacitação e nivelamento. Eu parabenizo a direção do IMA por ter tido essa sensibilidade de reunir todos os 132 novos agentes do Estado lá em Ouro Preto eles estão fazendo um treinamento lá sobre internato lá começou na segunda-feira da semana passada e vai se encerrar agora depois de amanhã na próxima sexta-feira para que todos eles tenham condições de conhecer a estrutura do Instituto Mineiro de Agropecuária e eu tive a alegria senhor presidente deputado Raul Belen deputado doutor Maurício de estar lá na última sexta-feira oportunidade que eu me dirigi a esses novos servidores e lá eu fiz questão de ao encerrar as minhas palavras dizer que eles doutor Maurício são o Instituto Mineiro de Agropecuária as instituições são feitas das pessoas então esses novos servidores que integram eles são o IMA do presente e são o IMA do futuro existe uma renovação constante uma aposentadoria desses servidores e com essa renovação é que nós esperamos que haja modernização nós temos nessa casa uma obrigação de atualizar a nossa legislação de tornar a legislação mais moderna porque os fiscais nada mais fazem do que fiscalizar o exercício correto das leis que nós aprovamos nessa casa se existir e eu comentei com eles se existir algum tipo de questionamento algum tipo de reclamação com relação a atuação desses fiscais nós somos os responsáveis diretos por modernizar a legislação muitas vezes arcaica senhor presidente nós temos ainda só para citar um exemplo nós ainda não revogamos o IMA já mandou para cá mas ainda está tramitando um projeto de lei que desobriga a vacinação de febre aftosa nós não vacinamos vacina de febre aftosa desde o ano passado mas a lei ainda não foi modificada na lei vigente ainda consta a obrigação da vacinação de febre aftosa então nós precisamos compartilhar com esses servidores do nosso sentimento que eles não podem se sentir sozinhos a Assembleia Legislativa ela não só fiscaliza as ações do Executivo como ela também legisla e como os fiscais agropecuários eles trabalham praticamente exclusivamente em cima do que a lei prescreve é nossa obrigação atender as solicitações do Executivo para modernizar essa legislação eu encerro essas palavras desejando sucesso parabéns a esses novos 132 servidores que passaram em um concurso público de alto nível em que nós temos hoje no IMA servidores que pediram exoneração de cargos em outros órgãos de defesa de outros estados eu constatei que nós temos lá servidores do Espírito Santo de Goiás da Bahia que abdicaram das suas atribuições dos seus cargos nos seus estados de origem e vieram integrar os quadros do IMA pela qualidade do trabalho que é exercido aqui em Minas Gerais parabéns ao Instituto Mineiro de Agropecuária pelos 32 anos de posse da sua primeira diretoria e desejo vida longa ao Instituto Mineiro de Agropecuária e conte sempre com o nosso trabalho aqui na Comissão de Agropecuária e Agroindústria da Assembleia Legislativa muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado coronel Henrique pela ordem passo a palavra ao deputado doutor Maurício aproveitando a fala do nosso digníssimo colega deputado coronel Henrique eu estive ontem lá na CEAPA na cidade administrativa juntamente com a equipe da Federação de Rodeios do Brasil e lá nós tivemos um encontro com o Tales que é o nosso secretário da CEAPA e secretário de Agricultura e o Antônio Carlos nosso amigo diretor do IMA ele então falou das modernizações e os avanços que o IMA está trazendo inclusive nós pedimos a contratação de mais veterinários ou que façam ou que façam alguns cursos para que esses veterinários tenham condição de emitir o ART para os Rodeios todos sabem que o Rodeio foi contestado muito aqui por pessoas que defendem os animais mas pessoas que não conhecem exatamente o que significa o Rodeio como é a prática do Rodeio inclusive uma nossa promotora de justiça da região contestou veementemente a prática do Rodeio e ela pediu para um veterinário fazer uma avaliação fazer uma perícia dos Rodeios e esse veterinário era veterinário de pet de cachorro e de gato infelizmente não tinha experiência com bois só animais de quase uma tonelada então a hora de tomar a água o boi toma água uma vez por dia toma 20 litros de água ou mais de uma vez e não fica tomando água toda hora então ela disse que antes de pular tinha que dar a água depois que pula tem que dar a água e não é assim o veterinário especialista nesse assunto estava conosco que exatamente trabalha na Federação de Rodeios dizendo que o boi quando pula está estressado está um pouco com bastante energia liberada ali naquele momento e não pode não deve não toma água então não era necessário isso que a nossa doutora promotora estava alegando então nós mas nós pedimos especialmente o aumento de veterinários que possam fornecer a RT para os Rodeios o Rodeio hoje no Brasil ele é tão importante especialmente que em Minas Gerais especialmente nas cidades do interior ele é um evento que traz grande número de empregos renda e melhora fortalece a economia das cidades quando você tem um Rodeio numa cidade durante aqueles 15 dias os hotéis os bares restaurantes os postos de gasolina enfim a cidade tem um ganho de renda muito forte além da diversão que traz que ela é muito importante e nós já falamos aqui muitas vezes que o boi de Rodeio ele não é exatamente sacrificado como muitas pessoas que não entendem dizem eu cheguei a dizer numa das minhas das minhas falas que a sociedade está muito urbanizada quer dizer na realidade ela não conhece o Rodeio não conhece os animais de Rodeio que são animais tratados como reis eles tem uma piscina para fazer musculação tem um veterinário exclusivo tem massagens alimentação muito balanceada e o boi de Rodeio estatisticamente ele vive o dobro do boi do outro boi de pasto então é um boi muito bem tratado o boi pesa uma tonelada ele geralmente se coloca um peão de Rodeio em cima dele que não pesa mais do que 60 quilos são moços leves jovens magrinhos porque senão não aguenta parar em cima do boi ele dá oito pulos são oito segundos isso para ele é uma ginástica aquilo que eu faço na minha academia é muito mais do que um boi faz uma vez por mês eu faço na academia todos os dias o boi faz uma vez por mês no Rodeio que não vai todo dia toda semana e Rodeio então realmente o boi de Rodeio não é sacrificado pelo contrário é um animal privilegiado tratado com muita mordomia e então nós fomos lá pedir ao IMA que nos auxilie que dê uma mão para que a lei para que se faça o Rodeio seja realmente aprovado quanto antes para que nós tenhamos facilidades com relação ao Ministério Público a parte judiciária para que seja liberado para nós de uma maneira mais tranquila e que aumente o número de veterinários com a ART para que forneceram a ART para os Rodeios e nós fomos muito bem atendidos o Antônio Carlos que é o diretor do IMA ele foi muito educado mostrou para nós os avanços do IMA e a mesma coisa aconteceu com o nosso amigo Tales que é o secretário do CEAPA que também está nos auxiliando e me mostrar que eles entendem do assunto sabem que o Rodeio é festa é festa boa que traz renda traz progresso e não judia dos animais isso que eu achei importante eu quero aproveitar para agradecer o Antônio Carlos do IMA e o Tales da CEAPA muito obrigado muito obrigado deputado doutor Maurício quero te parabenizar pela pela sua manifestação e aqui também dizer do nosso apoio total ao Rodeio Brasileiro que é uma uma festa popular que acontece aí em quase todo o território nacional em Minas Gerais nós temos essa tradição né Araguari na próxima semana nós teremos o Rodeio realizado pelo Sindicato Rural de Araguari que eu quero deixar aqui o nosso abraço ao presidente Mauque eu costumo dizer que essa época agora que se inicia os Rodeios eu fico mais rodado na arena do que o boi bandido viu deputado doutor Maurício deputado coronel Henrique mas a gente está próximo e acompanha e de fato é isso mesmo que o senhor falou né eu acho até que sim em outra outra vida eu tivesse que ver um bicho podia ser um touro de Rodeio que eu não ia ficar nada chateado porque vive muito né e bem cuidado né eu até na época eu acompanhei o boi bandido foi em Araguari e ele ficou hospedado lá na minha fazenda então ali era água mineral serra negra um cuidado todo especial com o boi então assim um abraço a todos os nossos amigos do Rodeio aí que fazem a alegria né de milhares de pessoas e com muito respeito e responsabilidade com os animais aproveito a oportunidade também para cumprimentar o deputado coronel Henrique pela sua luta é sempre muito importante em defesa do nosso Instituto Mineiro de Agropecuária né apoiando os servidores desse Instituto que é tão importante para nós como já foi aqui mencionado por ele né e quero aproveitar e deixar o meu abraço né a todos os servidores do IMA através do assessor dessa comissão o Marcílio que foi diretor geral do IMA também viu Marcílio nosso abraço aí nosso respeito ao trabalho de todos aqueles que fazem parte do IMA cumprimentar também o atual diretor que é o Antônio Carlos nosso amigo companheiro tem feito um excelente trabalho e não esquecendo também que o nosso secretário o Tales é oriundo também do IMA o que demonstra né a qualidade dos servidores públicos desse órgão tão importante para Minas Gerais presidente uma observação a palavra deputado doutor Maurício eu queria só fazer uma última observação com relação ao rodeio quando dizem que tem que amarrar o testículo do boi para o boi pular não é verdade o boi pula pela índole se você pegar 100 bois é um só que pula ele tem a índole não é porque amarra o testículo e outra coisa que eu queria dizer para o senhor se eu vai participar do rodeio lá em Araguaria amanhã se acaso eu resolver montar no boi eu me coloco como ortopedista à sua disposição porque quem o risco não é do boi é do peão o boi não tem risco nenhum o boi para ele é uma ginástica muito leve mas o senhor toma os cuidados como ortopedista me coloco à disposição sua para estar junto com o senhor lá muito obrigado deputado doutor Maurício realmente eu vou dispensar a sua oferta e vou ficar só como espectador recentemente um prefeito me fez um desafio falou o seguinte ou você você doa uma ambulância aqui para o município ou você está dispensado de doar se você mudar no rodeio eu doei a ambulância com muita satisfação e alegria para o município viu eu quero pela ordem senhor presidente pela ordem com a palavra deputado aproveitando aí a intervenção do doutor Maurício eu também me coloco à disposição aqui caso vossa excelência retorne na outra encarnação boi bandido eu pretendo continuar médico veterinário para cuidar de vossa excelência eu não poderia perder essa oportunidade perco o amigo mas não perco a piada muito obrigado muito obrigado deputado coronel Henrique deputado doutor Maurício agradecemos todos aí pela pela presença agradeço os os nossos servidores aqui da comissão que nos atendem maravilhosamente bem cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoca os membros para a próxima reunião determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos essa foi boa não a